No vídeo anterior, vimos como configurar a plataforma Gepom da Atacon utilizando linha de comando, nosso famoso CLI. Agora, vamos fazer umas pequenas modificações no cenário apresentado anteriormente e configurá-lo via DMView, ou seja, vamos provisionar a OLT DM4610 e a ONU DM984 através do software de gerência de redes da Atacon. Então, fica atento, se prepara aí, que vai começar a segunda parte do nosso tutorial de provisionamento Gepom. Um pré-requisito para quem quer acompanhar este tutorial é ter o DMView já operando na sua rede. O vídeo é focado na configuração da plataforma Gepom, então o passo a passo de como instalar o DMView, você vai encontrar lá no portal de auto-atendimento do DM Suporte. O link eu vou deixar na descrição. Mas basicamente, você vai ter que entrar no site da Atacon, www.tatacon.com.br, e acessar a parte de suporte. Entrando na parte de suporte, vem aqui no ícone do DM Suporte. Feito isso, vai aparecer a tela de login do portal. Aí, para quem já tem cadastro, basta entrar com as credenciais. Para quem não tem, é só acessar o link aqui de cima e solicitar um cadastro. Como eu já tenho cadastro, vou entrar com as minhas credenciais aqui. Digitar a senha e entrar. Uma vez logado no portal, você vai encontrar os ícones de todos os equipamentos da Atacon. Vai na parte do DMView e vai na opção de instaladores DMView. Vai abrir uma nova janela com as opções de instaladores, dependendo do sistema operacional. Então, no nosso caso, vai aqui no artigo 223, e aqui você vai encontrar todas as informações necessárias para baixar os instaladores, bem como instalar o DMView. Ok? No nosso caso, o DMView já está instalado. E quando você estiver com ele instalado também, a primeira coisa que vai aparecer é uma janela solicitando as credenciais de login. Aqui, nós vamos usar as credenciais padrões do DMView, que é Administrator, Administrator. Então, Enter. A tela que está aparecendo aqui é o ambiente desktop do DMView. Aí, para fazer as configurações que a gente precisa no tutorial, você vai precisar acessar a parte web do sistema de gerência. Basta clicar neste atalho que o navegador vai abrir. Agora que a gente está na parte web, usa as mesmas credenciais. Administrator, Administrator, Enter. Bom, agora sim nós estamos com tudo pronto para poder aplicar as configurações pertinentes ao nosso cenário. Mas antes de começar, vamos dar uma olhada nele de novo. Vamos seguir os mesmos quatro passos que usamos anteriormente. Ou seja, o passo 1, Configuração VLAN. O passo 2, Bandwidth Profile. E o passo 3, Line Profile. Por último, o passo 4, Ativação Ramo Pong e ONU. Porém, você vai perceber algumas diferenças de parâmetros, por conta de um serviço adicional que inserimos na topologia. Basicamente, o que mudou é que ao invés de ter um PC conectado na porta MGMT, apenas utilizando um emulador de terminal, agora eu tenho um PC com o DMVU rodando. Em relação ao serviço adicional que mencionei antes, nós vamos incrementar a VLAN 2000, que corresponderá ao tráfego de gerência das ONUs. Nós vamos disponibilizar um serviço para que o administrador da rede possa ter uma conectividade IP com as ONUs. Isso é muito requisitado para fins de monitoramento, ICMP, verificação de conectividade, troubleshooting, etc. Então, vamos logo aplicar as configurações na caixa. Como a nossa configuração agora vai ser toda via DMVU, a gente vai primeiro, antes de sair configurando o equipamento, adicionar o equipamento, a OLT no caso, ao sistema de gerência. Então, a gente faz o seguinte. Vamos aqui em Descobrir e Adicionar. E aqui a gente vai inserir o equipamento e a gente vai utilizar o IP dele. Como a gente está usando o IP que vem de fábrica, que é 192.168.0.25, a gente já conhece ele, a gente insere e aí é só clicar no botão para descobrir. A gente já pode atalhar também e colocar Descobrir e Adicionar para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos fazer uma coisa de cada vez. Descobrir. Feito isso, já processou aqui 100% das atividades que a gente pediu para fazer e listou o equipamento aqui embaixo. A gente vai selecionar o mesmo e vai clicar aqui no maisinho para adicionar o elemento na gerência. Ó, anotem aqui a notificação. Um equipamento adicionado ao NMS. Agora, a gente vai aqui em Equipamentos e volta lá para a tela de Gerenciamento do Equipamento. Notem o seguinte, que já apareceu aqui a nossa OLT, 192.168.0.25. O status dela está alarmando. A gente até pode entrar nela aqui para verificar o que está acontecendo. Ó, vocês vão verificar. Todos os detalhes do equipamento. Tem vários alarmes de crítico. Isso é correspondente aos transceivers da porta Gigabit Ethernet, né? Que já vem habilitada, mas como está sem o módulo, ele fica alarmando. Mas beleza, vamos voltar lá para a tela de Gerenciamento do Equipamento. A partir dessa tela, nós vamos agora entrar na parte de Configuração GPON, de fato. Então, aqui no Equipamento, clica aqui na setinha e vai na tela chamada GPON ONUs. Essa tela é bem interessante porque a partir dela você consegue gerenciar e configurar todas as ONUs da rede, partindo de um único ponto. Como a nossa base do DMVue está vazia, eu estou rodando o DMVue diretamente no meu laptop. Então, por isso que não tem nenhuma ONU aqui conectada, nenhum equipamento GPON. Mas depois, mais para frente, eu vou poder mostrar uma base mais completa para vocês com uma série de equipamentos e vocês vão ver o quanto é interessante essa tela. A partir dessa tela, GPON ONUs, nós vamos no menu de Templates de Configuração aqui em cima. O primeiro template de configuração que nós vamos aplicar no equipamento é um template de infraestrutura chamado DMOS GPON Config Infra 10.1. Então, é esse template aqui. Nós escolhemos ele e vai abrir uma nova janela, que nada mais é que os parâmetros necessários para a criação dos nossos serviços. Então, quando eu escolho esse template de configuração, o DMVue vai abrir um formulário já pré-definido para a criação de quatro serviços. Mas como o nosso cenário é mais simples, a gente não precisa preencher todo o formulário. Então, a gente já vai dar uma olhada aqui no que é necessário para o nosso serviço. Primeira coisa, o primeiro campo, o uplink Ethernet, é a porta do nosso uplink. Se vocês lembrarem da topologia, a gente escolheu a porta 10, que é a porta que está conectada no nosso PPPoE Server. Vamos começar aqui e dar uma olhada nesse formulário. Se vocês olharem, ele vai estar dividido, subdividido, digamos, em quatro parâmetros principais por serviço, porque eu falei que tinha quatro serviços. O primeiro serviço, digamos, que ele já abriu nesse template, é o para a gerência das ONUs. Para aquele serviço lá, para a gente fornecer conectividade IP para o nosso administrador da rede. Então, esse primeiro campo, ID, VLAN, gerência ONUs, a gente vai escolher qual é a VLAN que a gente vai atribuir para esse serviço. No caso, se vocês lembrarem da topologia, a gente tinha sugerido a VLAN 2000. A gente faz isso. Aqui nesse campo, é a parte para colocar o nome no nosso serviço. A gente vai aceitar a sugestão aqui do DMView e vai colocar gerência ONUs. O tipo de VLAN é aquele mesmo tipo que a gente configurou lá no CLI. Se vocês lembraram, a gente tem três possibilidades. 1 para 1, N para 1 e TLS. Nós vamos escolher justamente TLS, porque a gente quer comunicação entre todos os elementos dentro da nossa estrutura de repom. Na parte de DHCP, aqui é um pouquinho diferente, a gente não configurou nada parecido até o momento. É como, digamos, as nossas ONUs vão receber os IPs que a gente precisa atribuir para elas. No caso, a gente vai fazer com que elas recebam automaticamente do nosso DHCP Server, que normalmente está instalado no próprio PPPoE Server. No caso aqui, o DHCP Server vai fornecer os IPs para nossas ONUs. Marca a opção 5. Aí, seguindo aqui o nosso formulário, a gente vai ver a mesma divisão para outros serviços. Voz, quatro parâmetros, mas a gente não tem voz no nosso cenário, se vocês lembrarem. Vídeo, que também não é um serviço que a gente está fornecendo. E, por fim, dados. Dados, sim, é um serviço que a gente está configurando. E é o mesmo serviço que a gente configurou, inclusive, por CLI no vídeo anterior. Então, aqui no ID VLANsDados, a gente vai colocar a nossa VLAN de configuração. Se vocês lembrarem, é a VLAN 1000. Aqui o DMV está sugerindo o nome dados, mas a gente vai colocar o mesmo nome que colocamos no vídeo anterior, para manter uma coerência, que é o PPPoE. O tipo, se lembrarem, é o N para 1, que a gente vai compartilhar a mesma VLAN entre todas as ONUs, porém a gente não quer que elas se comuniquem. E na parte do DHCP, não é aplicável, digamos, a esse serviço. Ou seja, quatro campos aqui que a gente preencheu para criar a parte de infra do serviço de dados. Uma coisa interessante que vocês vão perceber, é que à medida que a gente vai preenchendo o formulário, aqui embaixo vai mostrando as configurações que a gente vai aplicar na caixa, baseado no que a gente configurou do formulário. Então, a gente terminou de preencher o formulário, dá um Aplicar, e aí o DMV vai mostrar o status dessa aplicação de configuração. Tudo certo, 100% do que a gente configurou foi aplicado no nosso equipamento, aí é só fechar aqui a janela. O template que a gente vai aplicar agora no equipamento, abrange dois dos passos do nosso tutorial. Ou seja, o bandwidth profile e o line profile. Eles já são contemplados em um único formulário de configuração. Como é que a gente configura, então? Vai aqui no menu GEPOM perfil e escolhe o perfil de configuração, perfil bridge. Vai abrir um formulário, nele você vai configurar todos os parâmetros dos profiles diretamente no preenchimento de um formulário, sem a necessidade de digitar comandos específicos. Então fica mais fácil, porque abstrai uma série de entendimentos que são necessários quando a gente está fazendo via CLI. Dá uma olhada. Primeiro campo. Aqui é o nome do nosso line profile. Então a gente vai seguir aquele mesmo padrão que utilizamos no vídeo do CLI. PPPOE. Acabamos de batizar. Para a gente ter um entendimento melhor, eu vou pular alguns parâmetros, porque ele está estruturado por serviço. Vamos direto ao nosso serviço de dados. Esses quatro últimos parâmetros. O primeiro parâmetro, que é o mapnamegen2, é referente ao nome do mapeamento. Vamos manter lá aquele padrão que a gente estava utilizando também. PPPOE. Esse mapeamento aqui é o mapeamento que vai relacionar a nossa ONU ao GEM e a VLAN. Então a gente vai colocar aqui esse nome, PPPOE. Na parte VLAN, GEM2, já está pré-selecionada aqui a nossa VLAN de serviço, que é a VLAN 1000, que é justamente a VLAN lá do nosso serviço de dados. No tipo de tráfego GEM, que é o próximo campo, se vocês lembrarem, a gente tinha que determinar, dos cinco tipos disponíveis na tecnologia GEPOM, como é que é o comportamento do tráfego de upstream, que a gente está colocando para esse nosso T-conte, digamos assim. A gente escolhe o tipo 4, que se vocês lembrarem, é o best effort, ou seja, o tráfego não garantido. E o último campo é o nosso MAXBW, se vocês lembrarem lá do parâmetro de configuração no CLE. E aqui a gente já vem com ele pré-configurado para a taxa máxima de upstream da tecnologia, né? Considerando aqui só o tráfego útil, então, do nosso 1.25 relacionado ao upstream do GEPOM. Bem simples. Quatro parâmetros para configurar, né? Se a gente for comparar lá com o número de comandos do CLE, a gente vai ver uma otimização e tanto. Aí voltando aqui, só para vocês terem a noção porque a gente está configurando dois serviços, na parte de gerência de ONUs, uma configuração muito semelhante. No map name, a gente coloca o nome relacionado, gerência de ONUs. VLAN, G1, escolhemos a VLAN relacionada. Se vocês lembrarem, a nossa VLAN do serviço de conectividade IP é a VLAN 2000. O tipo de tráfego já está pré-selecionado para o tipo 2. Aqui, ao contrário do tipo 4, é o tráfego garantido. Como a gente não quer perder a conectividade IP, independente do que aconteça no nosso upstream, a gente escolhe uma garantia de tráfego, né? Colocando o tipo 2. E aí coloca o throughput aqui. No caso, ele já vem pré-selecionado para 1 MB. Vamos deixar 1 MB mesmo para manter o padrão. Dá uma olhada aqui no número de configurações que o CLE, se a gente fosse configurar, via CLE, que a gente teria que aplicar. Então, basta preencher esse formulário, com esse entendimento que eu falei, e dar um aplicar que a gente vai ter uma configuração bem mais otimizada. Daí eu aplicar, aguardo o DMV, 100% concluído. Ou seja, a gente acabou de concluir os passos 2 e 3 do nosso tutorial preenchendo um simples formulário. Basta fechar a janela e a gente acabou de concluir, então, esses passos. Passo 4, ativação do Ramo PON e ativação da ONU. Agora, o passo final do nosso tutorial, que é dividido na aplicação de dois templates simples. O primeiro, a gente vai aqui no Gpon Interface e vai na parte de habilita a porta. Vai abrir um formulário muito mais simples do que a gente configurou até agora. Na verdade, a gente só vai se preocupar com o primeiro campo. Esse primeiro campo aqui, ele relaciona as oito portas PON do nosso produto. A gente vai escolher a porta 1 para habilitar. A gente poderia habilitar mais de uma porta simultaneamente, clicando aqui no maisinho. Poderia escolher aqui a porta 2 também. Mas não é o caso. A gente só tem uma ONU no nosso cenário e ela está pendurada na porta 1. Então, coloca aqui no menos e diminui. Os outros dois parâmetros, a gente pode considerar aqui parâmetros avançados, que são referentes ao janelamento do nosso protocolo. Então, a gente nem vai se preocupar com isso. Se vocês olharem aqui, a configuração é extremamente simples mesmo, né? Colocando um shutdown, habilitando a porta 1 do nosso Gpon. Dá um aplicar, aguarda a aplicação e agora sim 100%. Bem simples também. Vocês devem ter percebido o formulário ali, o menor que a gente preencheu até agora. Fecha a janela. Com isso, a gente acabou de habilitar a porta PON, né? O nosso ramo PON de interesse. E aí, se vocês repararem aqui, a primeira ONU da nossa janela Gpon ONU foi descoberta, que é a nossa querida lá, DACN0000525. Ela acabou de ser descoberta. E agora sim, nós podemos ativar essa ONU. Basta selecionar a ONU, vir aqui em Gpon ONU, escolher o template de configuração, ativa ONU Bridge. Aí vai abrir um formulário, né? A porta já vem pré-selecionada de acordo, a porta PON, né? Já vem selecionada de acordo com a ONU que a gente acabou de escolher para configurar. Então, a porta 1, barra 1, barra 1 já está selecionada. E aí, a gente vai ter uma série de campos para a gente preencher aí, para poder ativar a ONU, muito parecido com aquilo que a gente já fez nas configurações via CLI, tá? Primeira coisa, nome da ONU. Vamos colocar um nome nela. Esse aqui é um campo que a gente não preencheu lá no CLI, mas a gente pode colocar um nome. Vamos colocar ONU Test. Um nome bem simples. ONU ID, a gente pode escolher, né? Daquela seleção lá de 0 a 127. A gente chegou a dar até um show para poder verificar esse ID lá no CLI. Aqui já é mais fácil, né? Uma combo box. Escolhe o ID 0. Os próximos dois campos são relacionados ao número de série, né? Para inserir. Como a gente está utilizando já uma ONU que já foi descoberta por estar conectada no Rambo PON, ele já preencheu automaticamente. Mas lembrando que existe também a possibilidade de ativar offline, né? Ou seja, a gente poderia pré-configurar a ONU e depois ela ser conectada pelo técnico de campo. Não é o nosso caso, então a gente deixa em branco esse campo aqui. O próximo campo é o Service Profile. Ele é um parâmetro que era obrigatório anteriormente, então ele já vem pré-configurado. Agora não precisa mais se preocupar com isso. Line Profile. A gente tinha criado um já e o nome dele está aqui. PPPoE. Bem simples também. Aí aqui, depois, a gente informa novamente as VLANs dos serviços para fechar a ativação, amarrando os genes e as VLANs. Então, olha só. VLAN G1 já tem pré-configurado aqui. Bota a VLAN 2000. E a VLAN G2, VLAN 1000. VLAN nativa é relacionada ao nosso serviço de dados. Como que a porta Ethernet da Bridge vai se comportar em relação à VLAN 1000. Então, a gente já coloca aqui que ela é nativa da VLAN 1000. É uma porta Antegre, né? Uma porta Access, para quem conhece outras nomenclaturas. Então, a gente coloca a VLAN 1000. Na parte de VLAN Gerência, também, é a VLAN 2000, que é relacionada ao serviço do GEN1, da nossa conectividade IP das ONUs. Na parte de DHCP Gerência, a gente mantém aqui, deixa marcado como simples, os IPs das nossas ONUs serão definidos pelo servidor externo. Consequentemente, os dois campos, os dois próximos campos aqui não precisam ser preenchidos. E por último, a título de curiosidade, é um campo opcional também, é se a gente tivesse aqui um SNMP Profile, para consultas de alguns objetos, muito utilizado para o Tumble Shooter. E não é o nosso caso também, a gente não precisa configurar. Enfim, a gente configurou pouquíssimos campos aqui, como vocês puderam perceber. Vamos dar uma olhada aqui na lista de comandos. Olha a quantidade de comandos, vocês vão perceber o Service Port, principalmente, que eu até comentei no vídeo de CLI, que era uma sintaxe bem complexa para poder configurar. No caso do DM View, a gente percebe que preenchendo um simples formulário, a gente já tem acesso às configurações de uma forma bem mais otimizada. Então, de novo, dá um aplicar e a gente acabou de aplicar e concluir o nosso passo 4, que seria a ativação do nosso Rambo Pong e a ativação da nossa ONU. Pode fechar a janela. Olha só, já subiu aqui a nossa ONU, ela está com status desconhecido, ela está subindo, na verdade. Então, a gente, a partir de agora, já tem ela adicionada e configurada. Pessoal, o que a gente pôde perceber nas aplicações desses templates, que é bem importante? A gente viu uma série de vantagens para otimização de configuração. Mas, obviamente, você ter um sistema de gerência instalado, operando na rede para poder gerenciar a sua rede GPON, é muito mais interessante do que configurar uma a uma das caixas via CLI. Além dessa facilidade de configuração, você vai ter vantagens de gerenciamento, auditoria do que está sendo aplicado na sua caixa, enfim, uma série de benefícios. Com isso, finalizamos nossos quatro passos e, dessa forma, ativamos os dois serviços na nossa infra GPON, dessa vez, utilizando o DMViu. Antes de verificar se o serviço subiu de fato, vou mostrar para vocês uma base de DMViu com a tela GPON ONU, com bastante equipamento. A gente está aqui, numa base mais completa do DMViu, com uma lista de produtos da Tacom. Não somente as OLTs, mas também switches, equipamentos SDH. Vamos entrar aqui na parte de GPON ONUs. Notem que a nossa janela agora está um pouquinho mais populada, né? A gente tem cinco ONUs já conectadas e funcionando e também ali três ONUs que foram descobertas. Olha só o que eu queria mostrar para vocês, né? A gente consegue fazer vários filtros. Aqui eu acabei de fazer um filtro por ID, né? Já limitando ali o número de ONUs que aparece na tela. A gente consegue fazer filtro também por serial number. Olha, colocando aqui um E0, por exemplo, né? Vai aparecer só quem tem isso no nome, né? Para poder a gente configurar de uma forma isolada. É um filtro bem interessante também, como vocês podem ver. Uma outra coisa legal aqui que a gente pode ver é por endereço IPv4. Vou digitar aqui 130, por exemplo. Vai aparecer só ONU com esse primeiro, com a parte inicial do IP, né? Aparecendo aqui é justamente o tipo de conectividade que a gente configurou no nosso equipamento, né? O IP de gerência dele, nosso ONU. Arrastando um pouquinho mais aqui da tela, a gente consegue ver outros parâmetros que podem ser filtrados, como, por exemplo, a potência de recepção, né? Como é que está a sensibilidade da nossa ONU, né? Mostrando ali em DBM, também a potência de transmissão. Enfim, uma série de parâmetros que a gente pode verificar através da tela GEPOM ONUs, né? Agora com ela um pouquinho mais populada, a gente consegue ter essa visão completa. Essa tela é totalmente configurável. A gente pode notar aqui nesse ícone, se clicar, a gente vai ter mais opções, né? De visualização das tabelas, né? Assim como pode desabilitar, a gente pode habilitar outras funções para poder ficarem visíveis aqui na tela de GEPOM ONU. E é isso. Um pouquinho mais de detalhe aí para vocês verificarem algumas funcionalidades adicionais aí do nosso sistema de gerência. Agora vamos dar uma olhada para ver se o nosso serviço de dados subiu. Assim como no vídeo anterior, o mesmo esquema, a gente vai ali na conexão do Windows, né? Uma conexão PPPoE, entra com as credenciais da TACON, da TACON e conectar. Feito isso, a gente vai no nosso PPPoE Server, vai entrar nas configurações do mesmo e verificar se a nossa conexão PPPoE subiu de fato. E como esperado, ela está aqui, né? O MAC Address do laptop que a gente está conectando foi registrado e a gente tem a conexão registrada aqui no nosso servidor PPPoE. É isso, pessoal. Durante os dois vídeos de configuração, vocês puderam notar que o conteúdo é bastante técnico e tem bastante detalhe que podemos explorar. Gostaria de lembrar que a TACON fornece treinamentos presenciais completos no formato hands-on. Ou seja, além de ter acesso ao conhecimento técnico dos nossos instrutores, você poderá praticar acessando e configurando nossos produtos. Além disso, recentemente disponibilizamos um ambiente virtual para que você possa conhecer melhor e se familiarizar com nossos sistemas. Tanto o DMVue, que utilizamos aqui, como a própria interface CLI do DMOS. Na descrição do vídeo, você encontrará maiores detalhes de como ter acesso tanto aos treinamentos quanto ao ambiente de configuração. Mais uma vez, agradeço a atenção. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.